Hello everyone! Tudo certo, pessoal? It is Michael here, your English teacher pra mais uma aula super bacana, super legal pra vocês possam estar aí detonando no inglês, ok? Sempre, pessoal, contem comigo sempre, right? Because I'm here for you! Tô aqui pra vocês, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar junto pra chegar ao topo, ao sucesso, alright? Tudo na queda profissional, na vida pessoal. Então, inglês é muito importante. Inglês is very, very important, ok? So, nos últimos vídeos, pessoal, a gente vem falando muito aí do start, middle e hoje eu quero falar do end, right? Lembra lá no start falamos do hi, how are you? Várias maneiras de começar uma conversação, né? E depois falamos do middle. Middle é como você... Da cor pra conversa, right? Falamos do what, falamos do where, Falamos de como fazer pergunta com o do, com o verb to be. Falamos de negação, don't, isn't, weren't, I'm not, right? Falamos aí, verb to be, do, e vários vocabulários e expressões bem bacanas, termos bem bacanas, pra que vocês possam dar cor pra essa conversa. E hoje eu quero falar do end, people, end. How to end a conversation. Como finalizar uma conversa em inglês, alright? Now, lembra que quando a gente começou a falar de como começar uma conversa, existem várias maneiras, né? Não ficar tanto um robozinho, aquele Hi, how are you? I'm fine, thanks. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Existem outras maneiras, remember? O how are you? O clássico nós temos o how you doing? How's it going? Lembram? Então, hoje eu quero ensinar vocês, não só uma forma de encerrar uma conversa da Tchau, mas sim várias formas, né? Algumas formas bem bacanas, pra que vocês não precisam virar um robozinho e usar somente o buy. Buy. No, right? Vamos usar outras. É super bacana, pessoal. Variem muito na hora de vocês conversarem, porque isso mostra, demonstra fluência, right? It's super important, ok? E outro, pessoal, vocês vão estar praticando mais vocabulário. Isso é muito importante, ok? Vamos lá, vamos começar? Então, é o seguinte, pessoal, olha só. Quando a gente está Tchau, há algumas maneiras. Right? Right. Então, a mais clássica, a mais comum, a mais usada, a mais ouvida, a mais falada é a nosso buy. Right? So, people, let's go. I want to hear voices. Quando eu estou a vocês, vamos lá. Everybody, buy. One more time. Buy. Perfect. You sound very good, guys. Congratulations. Então, estou mandando muito bem na pronúncia. Congratulations. Então, ó. Buy. Buy. Right? Now, buy é o nosso tchau, right? Eu posso falar só buy. Or, eu posso falar bye-bye. Eu posso falar bye-bye. Os dois juntos, ok? Já eu estou várias vezes, então, é bastante comum, ok? Falar bye-bye. Right? Então, ó. Se é uma conversa. Ok. Hi, John. Hi, Maria. Ok. Where are you from? I'm from São Paulo. Ok. I'm from New York. Bye. Bye-bye, John. Bye-bye, Maria. Perfect. Finish the conversation. Now, há outras maneiras também, bastante comuns e muito bacanas de ser usadas. Look. Uma que eu gosto bastante é o see you. Repeat, guys. Let's go. See you. One more time. Let's go. See you. Perfect. See you é uma das mais usadas, pessoal. Depois, o baile é uma das mais usadas. Ela indica, assim, até mais, até logo. See you. Right? É o see you. Now, não traduz não apenas a letra, ok, pessoal? Ela em português equivale como até mais, até logo. Ok? So, see you. Now, eu posso falar bye-bye e see you ao mesmo tempo? Of course I can. Of course I can. Então, ó, bye-bye, see you. Finalizou a conversa. Bye-bye, see you. É uma boa pedida, ok, pessoal? Now, existe uma avaliação do see you que também é muito comum. Olha só. Então, vamos supor que a gente simplesmente deu tchau e eu vou falar see you, ok? Mas vamos supor que a gente vai ver a pessoa amanhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o see you e vou botar amanhã depois do see you. Então, vamos lá. Como é que eu falaria amanhã em inglês, people? Repeat, guys. Let's go. Repeat after me, guys. Let's go. Tomorrow. One more time. Tomorrow. Perfect. Look. Yesterday. Ontem. Today. Hoje. Tomorrow. Amanhã. Então, como é que eu falaria? Ok, bye. Te vejo amanhã. Então, vamos lá. Bye. Repeat, guys. Let's go. See you tomorrow. Perfect. Very good. Perfect. Great job, guys. One more time. See you tomorrow. Right? Então, vou ver a pessoa amanhã. See you tomorrow. Now, digamos, vou ver a pessoa. Na semana que vem, eu vou manter o see you. Olha só, pessoal, como eu faço. Só manter o see you e só vai mudando, ó. See you tomorrow. Vamos dizer que é semana que vem. Então, como é que fica semana que vem? Semana que vem fica assim. Repeat, guys. Let's go. Next week. One more time. Next week. Perfect. Então, next, próximo. Week, semana. Então, na próxima semana, semana seguinte. Next week. Alright? So, one more time. Next week. Então, como é que fica? Vejo você ou até semana que vem. See you next week. Right? E assim vai, pessoal. Uma das mais legais também é o depois, mais tarde. Tipo assim, te vejo mais tarde. Te vejo depois. Right? Eu não vou usar o after. Okay? After, before, antes. After, depois. Nesse caso, eu não vou falar after. E sim, repeat, guys. Let's go. Later. One more time. Later. Posso falar later? Pode. No problem, guys. It's English, right? O britânico gosta mais de falar later. O americano gosta mais de falar later. Eu prefiro falar later. Mas aí você fica confortável. Fica a seu critério exato. A maneira de você se sentir mais confortável. People, English is English. Não importa como você fala. Esse sotaque. Não quer dizer que tá errado. Okay? It's English. Alright? So, later. Então, vamos lá. See you later. One more time. See you later. Então, nós temos, ó. See you tomorrow. See you next week. See you later. Uma variação, okay? Eu posso falar bye. See you later. Bye. See you tomorrow. Bye. See you next week. No problem. People, again. Não vire um robozinho, okay? Usem, abusem das possibilidades. It's very, super, mega, ultra, power important. Okay? Muito importante. Alright. Now, nós também temos, pessoal, uma outra que é o goodbye. Let's go, people. Repeat. Let's go. Goodbye. Now, o goodbye é assim. A gente usa bastante o goodbye. Basicamente de duas maneiras. Tu não vai ver a pessoa tão cedo. Right? Vai viajar. Hey, goodbye. Or nunca mais. Hey, goodbye. Aquela pessoa chata. Hey, goodbye. Bye, goodbye. Não vai ver a pessoa tão cedo. Então, o goodbye é somente nessas situações. É muito no dia a dia difícil. Hey, goodbye. Não. Bye bye. See you. Right? É mais comum. Okay? Now, existe uma maneira bem coloquial de dar tchau. Lembra do later? Depois, né? Eu posso usar o later também. Uma maneira bem coloquial. Bem informal. Quase já uma gíria. Você vai chegar... Isso, pessoal. Again. Usem que as pessoas realmente conheçam que tem uma intimidade grande. Ok? Um familiar, um amigo. Ok. Senão, não usem. Ok? For example. Uma pessoa fala... Hey, John. Later, John. Later. Só fala later. Later, John. Later. Later, brother. Or later, my friend. Later. Tipo assim... Ah, é o bem comum. Ah, até mais. Ah, já volto. Later. E aí, já volto aí. Later. Right? Então, posso usar também. Ok? Uma maneira mais coloquial. Alright? Now, very good, guys. Great, John. Basically, basicamente, é assim que vocês vão encerrar uma conversa. Right? Now, é muito bacana e muito educado na hora de a gente encerrar uma conversa, desejar algo legal pra pessoa, né? Dessa forma, pessoal, você vai indicar que você realmente se importa com a pessoa e também é bacana, né? E isso indica fluência, pessoal. It's very important. É muito comum fazer isso em inglês, ok? Em português nem tanto, mas no inglês é bastante comum. Então, usem também, ok? Por que não? Right? So, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai usar o verbo, o verbo ter em inglês. Alright? Remember. Repeat, guys. Repeat after me, guys. Let's go. To have. One more time. To have. Perfect. Now, lembrem que quando o verbo termina com E, não pronuncie em, ok? Vai, acaba ali na consoante. Então, ao invés de falar have e, right, que é uma outra coisa em inglês, eu vou falar have. Have. Repeat, guys. Let's go. When I hear voices, come on. Let's go. Have. Perfect. Então, se eu quiser desejar a alguém um bom dia, uma boa semana, uma boa noite, eu vou usar sempre assim. Have. Have, um adjetivo e a palavra, no caso, um período do dia, ok? Vamos lá? Vamos lá. Repeat after me, guys. Let's go. Hey, bye. See you. Have a good night. One more time. Have a good night. Perfect. Na hora de pronunciar, pessoal, pega o have e junta com o A. Por quê? Porque a pronúncia acaba no V. Lembra que o V, consoante com o vogal, junta, connect, remember? Então, faz a conexão. Ah, mas professor, teacher, Michael, terminou com o E. Por quê que eu vou juntar com o A? Remember? O have terminou com o E, só que o som é de V. Então, junta com o A. Então, fica assim. Have a. Repeat, guys. Have a. Perfect. So, have a good night. Very good, guys. Good job. Now, bye. See you. Have a good day. Repeat, guys. Let's go. Have a good day. Perfect. Very good. Good job, guys. Very good. So, look. Então, deseja alguém uma boa coisa. Deseja algo bom pra alguém. It's very important. So, have a good week. Have a good night. Have a good day. Right? Então, encerrou a conversa. Deseja algo de bom pra alguém. Ok? Então, resumindo, pessoal. Nós temos ali o bye. Nós temos o bye-bye. Nós temos o see you. Nós temos o see you later. O see you tomorrow. O see you next week. Nós temos o goodbye. Nós temos o later. E nós temos também o have a good, have a great, have an excellent day, night. Ok, pessoal? Então, essas maneiras são bem bacanas de encerrar uma conversa. Ok, people? Espero que vocês tenham gostado. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Thank you very, very much. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Pelas mensagens bacanas. Pelo esforço e empenho que vocês estão tendo em aprender inglês. Ok? I'm here. I'm here to help you. Count on me. Conta comigo, pessoal. Dá um like aí. Compartilha com os amigos. E com certeza a gente vai longe. Alright? Thank you very much. Keep practicing, ok? Continue praticando. And see you next video. Bye-bye. Have a great day. Or night. I don't know. Bye-bye.